Olá pessoal, o meu nome é Simão Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui um unboxing de alguns produtos que eu mandei vir da Tomman. Bora lá! Como podem ver, comprei aqui algumas peles. Esta é a Sunda Rem. Primeiro comprei uma pele de ataque para o Timbalong, a Macueta. Podem ver. E também mandei vir uma patarola. Esta aqui é uma pele de ressonância. Como podem ver, a Ambassador. Para os Timbalões, as que eu gosto mais são as Imperial Coated para o lado ataque e para o lado da ressonância, gosto muito das Ambassador Clear. Para a tarola, comprei esta aqui de ressonância, que é a Ambassador Snare Side. E para a TAC, gosto muito de usar a Ambassador Controlled Sound. E também gosto muito das Ambassador Coated. Já para o Bombo, aqui não tenho nenhuma para poder mostrar, mas as que eu gosto mais são as Power Stroke P3. Ou em alguns casos, a Power Stroke Pro. Ora, o próximo produto, como podem ver, é que é uma rede para a minha tarola. A minha já estava muito estragada. Os fios já se estavam todos a separar. Então, mandei vir uma nova. Esta aqui é da Tama, como podem ver. Mandei vir o tamanho regular. Esta é uma de 20 strands. Bom, e para finalizar, comprei aqui estas baquetas. Este hold. É a primeira vez que eu tenho uns. Ainda vou experimentar. Comprei isto porque, às vezes, eu estou aqui a tocar com o pessoal aqui em casa e a bateria faz muito barulho, com as baquetas normais. Então, uma pessoa quer assim uma coisa mais calminha e comprei estas baquetas para experimentar. Como é a primeira vez, comprei estas da Millennium. Como podem ver, Millennium FY1. Sou um modelo que eu achei muito a piada porque aqui o cabo é como se fosse umas baquetas normais. Muito levezinhas. Muito fixe. Prontos, pessoal. E só comprei aqui estas coisinhas. Foram poucas, eu sei. Mas agora vamos montar isto tudo e vamos testar. Então, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal